salve salve aluna e aluno quem é que tá aqui na área o professor apriz para falar de matemática extremamente importante mas antes eu vou pedir para a produção abre essa imagem aí por favor produção para que esse aluno possa se apropriar já vou pedir para que isso eita peraí gente perdão deixa eu voltar isso perfeito para que a gente possa se apropriar com calma né lixão e aterro esse binômio aí que vocês estão vendo esses dois grandes essas duas grandes dimensões tem tudo a ver com questões econômicas sociais e de saúde pública então primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação a essa atriz questões econômicas sociais e de saúde pública se você já sair daqui metabolizando compreendendo isso de forma cabal você tá saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade então o que é que eu convido a você prestar atenção qual o objetivo da gente falar dessa temática essa 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 vamos dizer assim esse contrapeso aí essa relação aí de que pode se dizer claramente que são diametralmente oposta estão no mesmo universo mas são coisas que fazem toda a diferença quando a gente está na questão econômica na questão social e de saúde pública quer compreender que no lixão os resíduos sólidos são depositados a céu aberto gerando inúmeros problemas para as pessoas e o meio ambiente presta atenção nessa informação que é muito importante já no aterro sanitário o lixo é depositado em solos que receberão tratamento tá a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso o Brasil é o quarto maior produtor de lixo no mundo volta aqui comigo por favor produção essas informações que já se encontram nessa entrada aí nesse recorte já faz toda a diferença então presta atenção pega teu caco de telha pega teu caderno não deixa de fazer as anotações e lembra-se gente que esse momento aqui é seu todo esse gasto de energia tem um propósito que é você aluno e aluna terem a possibilidade de gerar um ambiente de aprendizado como diria chico toicinho também conhecido como francisco conhecimento é poder e aí vamos para o nosso segundo slide que é isso aí aterro sanitário versus lixão então vamos tentar entender qual seria a diferença então pontuar isso é muito importante quando eu penso em lixão local sem preparo chorume pode penetrar no solo e contaminar o lençol freático isso é extremamente grave gente presta atenção nisso aí olha essa imagem com muito muito carinho com muito respeito olha atrai ratos urubus moscas causando risco de doenças então você já vê como é extremamente preocupante quando a gente pensa em lixão e aí sem monitoramento ou fiscalização vou pedir para a produção voltar aqui rapidinho comigo para eu fazer aqui uma pequena observação como possivelmente é sabido de todos aqui vamos fazer aqui uma espécie de recorte histórico vamos olhar aqui de forma pretenta no na chamada rio 90 no rio 92 a eco 92 o brasil né como signatário né de de da onde de grandes entidades que também tem preocupação com a questões que envolvem meio ambiente sustentabilidade deixou claro que tinha interesse de abolir de vamos decidir acabar com os lixões porque por si só as informações que já estão aí já diz porque os lixões são tão deletéricos são tão nocivo quando a gente pensa em meio ambiente quando a gente pensa em saúde e também não deixar aqui de colocar nessa equação gente uma variável que é importante que é questões econômicas então quando eu penso nisso aqui o Brasil disse lá na rio 92 na eco 92 queria justamente fazer de tudo mobilizar toda a energia necessária para acabar com os e aí eu faço e aí eu faço e aí eu faço uma pergunta que não quer calar foi feito isso não será que será feito algum dia a grande questão é essa pergunta talvez a gente ainda não sabe a resposta mas que há a necessidade da gente tem um olhar crítico reflexivo com relação a isso sim porque mais uma vez gente de forma redundante insistente questões econômicas sociais e saúde pública tão relacionada a essa problemática a esse problema não dá mais pra gente não olhar isso de uma forma muito inquietante sair dessa zona de conforto para o que para aquela insatisfação positiva que é sempre querer mais e melhor então dito isso abre essa imagem de novo aí produção e vamos fazer agora esse contraponto para a gente entender como seria os aterros sanitários né então aí ó a gente tem o que local preparado com hipermelização do solo ou seja é um solo que ele é preparado um isolante geralmente isolantes feito de PVC com todo um preparo para o que para promover esse processo de hipermelização localização desse ambiente então essa já é uma informação extremamente relevante extremamente importante chorume captado e tratado então chorume gente ele vai ser desidratado para ser usado por exemplo como adubo ou seja um uso muito mais saudável muito mais interessante desse churume que não será o que é um agente de contaminação do lençol freático e aí ó o metano né vocês sabem que nesse dos lixões existe a a água clara dos chamados das bactérias metanogênicas vai continuar tendo também nos aterros sanitários sim mas de uma forma controlada esse esse metano queria vamos dizer assim promover o agravamento do aquecimento global o agravamento do efeito estufa não vai ser vai ser mitigado vai ser minimizado a partir da perspectiva dos aterros sanitários porque ele vai ser usado para o que para produzir ou vai ser queimar para ser e aí ele vai se transformar em CO2 que com certeza é menos nocivo para para quando a gente pensa nessa greenhouse nesse efeito estufa ou ele vai ser usado para promover o que produção de energia muito mais barato por exemplo claro com menos eficiência mas muito mais barato porque por exemplo se a gente fosse usar energia vinda da hidrelétrica ou de termoelétrica são extremamente caro extremamente nocivo para o meio ambiente e ali ó monitoramento por profissionais então por si só esse recorte essa imagem aí essas informações já mostra claramente a diferença de uma e de outra e aí já vou pedir para a produção voltar aqui comigo tá volta aqui comigo para a produção e eu não posso também deixar de vamos dizer assim ressaltar a gente compreender qual seria os problemas ambientais porque aquelas informações ali já deixou claro mas a gente quer sinalizar da luz de forma urgente e candente para essas informações eu vou pedir para a produção abrir essa imagem para justamente a gente salientar e aí ó contaminação do solo da água pelo chorume vocês já perceberam isso no que a gente já leu mau cheiro do lixo em decomposição então há um desconforto claro os nossos bulbos né alfatórios né aumento do número de incêndios causado pelos gases gerados por lixo em decomposição lembrado lá das bactérias metanogênicas é exatamente isso que você está percebendo produção de metano metano ele é um gás altamente inflamável tá deslizamento de encostas assoreamento de mananciais veja o quanto é impactante enchentes porque não preciso lembrar vocês quando o lixo ele não é devidamente gerenciado devidamente tratado ele vai promover o que ir para algum lugar geralmente vai para onde para os esgotos vão para áreas que vão promover em áreas urbanas é áreas metropolitana as enchentes e aí estrago na paisagem e volta aqui comigo eu não pido por deixar de falar aqui quantas pessoas também vivem no lixo e vivem do que o lixo pode oferecer e quando isso não é feito de forma saudável de forma bem gerenciada onde haja realmente toda uma 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 ação governamental para garantir dignidade para essas pessoas que estão lá do lixo você percebe também que há um problema de ordem social econômico e de saúde pública envolvido não tem como a gente não tem como a gente não continuar insistindo aqui nessa tríade que está o tempo todo dialogando uma com a outra porque esse ambiente aqui gente é para você ser um agente crítico um agente reflexivo a partir dessa temática que é tão relevante que é tão importante para você entender como impacta a tua qualidade de vida e aí já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem e aí peraí vou voltar aqui gente eu acho que hoje eu não sei se é emoção mas o a coisa que está meio sensível a coisa que está meio sensível peraí perfeito vamos lá gente voltou você conhece os nove tipos de lixo e eu queria justamente a partir desse questionamento que você presta atenção nesses nove tipos de lixo que faz toda a diferença ó o lixo a gente tem um lixo que a gente pode classificar como domiciliar comercial industrial público radioativo espacial e espacial eletrônico especial que é pilhas baterias na embalagens de insumos agrícolas combustíveis e medicamentos hospitalar que precisam passar por um inceneração ou seja serem queimados de forma especial serem destruídos a partir desse processo de incinerar então fica essas informações porque são extremamente relevantes e aí eu já vou pedir para a produção voltar aqui comigo pão perfeito e eu não podia deixar de falar dessa temática que é importante a gente antigamente falava de 3 erves só que a partir de agora a gente vai pensar agora em 5 erves e quais seriam esses 5 erves desculpa gente só para que vocês possam entender abre essa imagem por favor produção e aí eu repensar hábitos e atitudes de consumo a gente vive gente numa sociedade que é a sociedade do consumo aquele consumo que ele é feitiçizante ou seja necessidades artificiais que parece que a gente tem que ter o tempo todo consumir 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 sem muitas vezes nem pensar de forma crítica que é aquela história eu tenho um iphone 2 milhões aí daqui a um ano aqui a seis meses eu tenho que trocar por iphone 3 milhões gente hábitos e atitudes de consumo tem que ser extremamente consciente e pensar será que realmente preciso disso agora essa obsolescência programada ela é perigosíssima e compromete muito a garantia de um ambiente saudável ambientalmente sustentável reduzir geração de lixo ou seja reduzir a produção e a geração de lixo gente recusar não consumir produtos que geram impactos ambientais significativos e que não sejam essenciais veja como essa questão econômica essa questão da saúde pública essa questão social está mais uma vez aí intimamente dialogando com isso aí reciclar transformar materiais beneficiados em matéria-prima para novos produtos e reutilizar aumentar a vida útil dos produtos negar para tirar tirar da nossa cenário essa capacidade que as empresas querem o tempo todo de trabalhar com aquela visão do da obsolescência programada que o produto esteja o tempo todo sendo o que descartado o tempo todo não sendo capaz porque não é vantagem mas será que é vantagem para o meio ambiente será que é vantagem para a humanidade essa é a grande questão será que a questão econômica ou seja o ganho econômico é a única coisa que importa essa é a grande questão e aí já vou pedir para a produção aqui voltar comigo e aí eu vou chamar a atenção de vocês com esse é bom saber uma informação vocês já viram lá no comecinho mas a gente é bom a gente reforçar ela que é o que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo e aí ó são milhões e milhões de toneladas por ano apenas 1 vírgula 28 de reciclagem é muito pouco gente para o que a gente produz de lixo o país que está a país está atrás dos Estados Unidos que é o primeiro lugar e lembrando gente Estados Unidos é primeiro lugar por pessoa tá porque pelo número absoluto o país que mais polui é a China mas quando eu paro em relação a quantidade por pessoa é os Estados Unidos tá esse número aí ele é um número que ele é relativo ao número de habitantes é um é um cálculo feito de forma per capita por pessoa mas se eu pegar pela quantidade geral sem considerar pessoas a China está em primeiro lugar essa leitura matemática essa alfabetização e esse letramento matemático faz toda a diferença porque a gente tem que olhar de forma aqui relativa e não de forma absoluta fica aí a dica tá não deixa de prestar atenção nisso não esse letramento e esse e essa alfabetização matemática faz muita diferença e aí ó depois vem a China e depois a Índia então já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem que é aquela momento né você né precisa saber e aí eu já vou opa escureceu de novo aí perfeito abriu gente faz parte é assim mesmo a aula tem dessas coisas a aula não pode ser aquela coisinha linear fechadinha não faz parte aqui é uma aula quase ao vivo não tá sendo ao vivo mas é quase então vamos lá para o nosso próximo slide que é esse aqui fique por dentro né nesse momento você precisa saber que é o que presta atenção naquele naquela coleta seletiva que tem aquelas cozinhas né o amarelo metal papel azul o plástico vermelho e o vidro verde gente ver a decomposição por exemplo por exemplo do alumínio 500 anos gente é muita coisa ou a matinha de refrigerante que tu deixar no chão possivelmente o neto do teu 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 neto vai encontrar com ela e aí ó papel três meses o plástico 100 anos gente e o vidro pássimo quatro mil anos então veja como a gente tem que rever veja como a gente tem que avaliar de forma muito criteriosa os nossos hábitos de consumo e como isso impacta o meio ambiente como isso impacta a nossa relação de alelobiose de ecobiose com o meio ambiente com a natureza é urgente é urgente essas mudanças é urgente a gente ter essa consciência essa inteligência ecológica que é tão defendida por Daniel Goldman essa ideia da gente ter uma ecologia não rasa mas ecologia profunda que a gente faz parte desse ambiente a gente faz parte do ecossistema a gente faz parte dessa ecologia não podemos ficar deslocado não podemos ficar alienado e estranhado nós somos ecossistema nós somos natureza nós fazemos parte do nosso planeta e aí vamos lá para nossas desculpa gente para nossas referências bibliográficas e aí já vou pedir para o meu estimado amigo Júnior voltar aqui comigo volta aqui comigo por favor Júnior e aí eu vou pedir eita deu um probleminha mas não tem não tem problema não vou vou finalizar aqui já registrando meu muito obrigado ao meu amigo Júnior tá perfeito olha aí é por isso que é bom ter ter alguém que tá ali fazendo esse movimento registrando também muito obrigado a minha amiga Danúbia porque ela é uma gigante porque ela está justamente fazendo esse processo de mediação para que esse ambiente que seja um ambiente de inclusão seja um ambiente que engrandeça o outro que não tenha nenhum nenhum diálogo no flerte de forma nenhuma com a ideia de apequenar e desvaziar o outro porque se tem alguém importante aqui é você aluno e aluno sujeito de direito de dever que é você e dito tudo isso claro agradecer a produção e dizer abra essa imagem aí por favor Júnior vou fazer aquela saída fofinha fui tchau 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 tchau